O Balão Espião Chinês faz parte de Programa de Vigilância Militar de Sfonte SNN. Militares americanos analisam o destroço do objeto batido no último dia, sábado 4. O Oficial de Inteligência dos Estados Unidos acredita que o Balão Espião Chinês recentemente recuperado faz parte de um extenso Programa de Vigilância executado pelos militares da China segundo oficiais americanos. O Programa de Vigilância, que inclui vários balões semelhantes, é executado em parte na pequena província chinesa de Aina, disseram autoridades à CNN. Os Estados Unidos não sabem o tamanho já da flota de balões de vigilância chineses, mas forte diz a CNN que o Programa realizou pelo menos duas dezenas de missões em pelo menos cinco continentes dos últimos anos. Cerca de meia dúzia desses voos ocorreram dentro do espaço aéreo dos Estados Unidos, embora não necessariamente sobre o território dos Estados Unidos, de acordo com um funcionário familiarizado com a inteligência. E nem todos os balões avistados pelo modo são exatamente do mesmo modelo. Daquele abatido na costa da Carolina do Sul, no sábado, dia 4, esses funcionários e outras fontes familiarizadas com a inteligência, em vez disso existem múltiplas variações, disseram as fontes. A ligação com o Programa de Vigilância Mais Amplo, descoberto antes de o último balão ser avistado na semana passada, foi relatado pela primeira vez em pelo Washington Post. A CNN pediu à Embaixada da China e Washington comentários sobre a hipótese de que o balão derrubado faz parte de um Programa de Vigilância Mais Amplo. Enquanto isso, em um laboratório do governo, em Quântico, Virgínio, uma equipe de elite de engenheiros do FBI, está engeminando os antes dos balões recuperados, tentando aprender tudo o que pode sobre a inteligência e a melhor forma de rastrear balões de vigilância do futuro. Fontes familiarizadas com esforço dizem que as autoridades querem entender o máximo possível sobre as capacidades técnicas do balão, incluindo que tipo de dado ele pode interceptar e coletar e quais satélites estavam conectados e se tem alguma vulnerabilidade que os Estados Unidos passam a ser capazes de detectar e explorar. E talvez, criticamente, os investigadores estarão analisando quais assinaturas digitais ele emitiu para ver se elas fornecem uma maneira melhor para os Estados Unidos rastrearem esse tipo de balão no futuro. O comandante do Comando Norte dos Estados Unidos, General Glenn Van Gerk, reconheceu aos repórteres na segunda-feira, dia 6, que os Estados Unidos tinham uma lacuna de consciência, de domínio que permite que balões que passam do passado cruzassem o espaço aéreo do país sem serem detectados. Uma fonte familiarizada com a operação do FBI disse que a análise e a reconstrução da carga útil do balão determinarão se o dirigido foi equipado com a capacidade de transmitir dados coletados em tempo real para os militares chineses ou se o dispositivo continha coleção armazenada que a China analisaria após o objetivo objeto ser recuperado. A China afirma que o dirigido derrubado pelos Estados Unidos foi um balão meteorológico desviado do curso, mas ofereceu uma rara expressão de arrependimento em um comunicado na sexta-feira, dia 3. A retórica de pequena indureceu significativamente depois que os militares dos Estados Unidos derrubaram o barão com o Ministério das Relações Exteriores da China, acusando os Estados Unidos de exagerar e piorar seriamente a prática internacional. O Ministério da Defesa, por sua vez, expressou um protesto solene e alerta que a China se reserva o direito de usar os meios necessários para lidar com as situações semelhantes. Informações valiosas sobre os Estados Unidos. Oficiais de defesa dizem que os Estados Unidos obtiveram pistas importantes para as respostas de alguma dessas perguntas enquanto o balão estava em trânsito sobre o país. Os Estados Unidos, usando alguns recursos técnicos fornecidos pela Agência de Segurança Nacional, entre outras agências, já reuniram algumas informações em tempo real sobre os tipos de sinais que o balão estava emitindo enquanto viajava, de acordo com o oficial de defesa. Acho que você verá no futuro que esse período de tempo valeu a pena ser cobrado, disse Van Garek. Mas as autoridades querem poder examinar o ar de áudio do balão para aprender mais sobre suas capacidades precisas. Quando o balão está em nossas mãos, podemos olhar para a tecnologia. Podemos reconstruir a cadeia de suprimentos e descobriu quem ajudou a construí-lo, quais componentes foram importantes para ele, disse o deputado Jim Jirinas de Konekut, o principal democrata em comissão de inteligência da Câmara. Obviamente, você pode dizer suas funções e especificações. Há um valor de inteligência muito alto em tê-lo. Os Estados Unidos tentarão descobrir mais sobre as prioridades chinesas de coleta de informação dos Estados Unidos. Mas o quanto a comunidade de inteligência será capaz de aprender sobre quais informações o balão realmente coletou, ou estava tentando coletar, não está claro neste momento, disseram várias autoridades, e provavelmente dependerá de quão danificada foi a subestrutura do balão pelo tiro inicial e a queda de 18 mil metros do oceano. A maior questão sem resposta de as autoridades continua sendo a intenção da China. A China continua comentando que a embarcação era um barão meteorológico que saiu do curso e que seu caminho sobre os Estados Unidos foi um acidente. As autoridades reconheceram que esse tipo de balão tem apenas capacidade de direção limitadas e em grandes partes acompanha a corrente de jato. Várias autoridades de defesa e outras fontes informadas sobre a inteligência dizem que a explicação chinesa não é confiável e descrevem o caminho do balão como intencional. A fonte familiarizada com a operação do FBI também observou que a comunidade de inteligência estará interessada em saber se o equipamento do balão chinês tem alguma semelhança técnica com a tecnologia construída pela comunidade de inteligência e militares dos Estados Unidos, já que o governo chinês há muito tempo é agressivo em roubar americanos segredos de defesa. Equipe de elite analisa destroços. Uma equipe especializada na divisão de tecnologia operacional do FBI está analisando o pedáculo de destroços e ser uma fonte a CNN. Essa equipe de elite é formada por agentes, analistas, engenheiros e cientistas responsáveis tanto pela criação de medidas técnicas de vigilância, quanto pela análise dos adversários dos Estados Unidos. Equipes constroem dispositivos de vigilância usados pelo FBI e pelo pessoal da comunidade de inteligência, visando ameaças à segurança nacional, mas também são responsáveis por gerenciar a coleta de dados autorizados pelo tribunal e trabalhar para derrotar os esforços de agências de inteligência estrangeiras para penetrar-os nos Estados Unidos. A análise completa dos destroços levará tempo indeterminado, disse a fonte, pois os esforços de recuperação ainda estão em andamento. Enquanto isso, as autoridades de defesa insistem que os Estados Unidos aprenderam mais sobre as capacidades do balão ao permitir que ele passasse sobre os Estados Unidos do que ao derrubá-lo imediatamente. Uma decisão que alguns legisladores do Capitório criticaram como uma ameaça de contra-espionagem. Mas, de acordo com um membro do Comitê de Inteligência da Câmara, há várias razões pelas quais não fariam isso. Queremos coletá-lo. Você quer ver para onde está indo e o que está fazendo. Não estamos sem defesa, acrescentou essa pessoa. Afinal, isso é um balão. Não é um bombardeio furtivo. Um oficial de defesa disse que os Estados Unidos têm procedimento semelhante a uma espécie de blackout digital para proteger locais sensíveis da vigilância aérea normalmente usadas para sobrevoo por satélite. Atenção Obrigado.